Hoje foi o último dia de julgamento do caso Sotero, o delegado suspeito de assassinar a tiros um advogado em 2017. Ele também é acusado de tentativa de homicídio, já que no dia do crime outras três pessoas foram atingidas com os disparos. O interrogatório de Gustavo Sotero foi marcado por discussões entre acusação e defesa. O primeiro a interrogar foi o juiz Celso de Paula. Em seguida, a palavra foi dada ao promotor de justiça, Jorge Pestana, que foi interrompido várias vezes pelos advogados de Gustavo Sotero. Eles temiam que o réu falasse algo que comprometesse a defesa. Ele não tinha nada que ser ajudado, ele ia para ele. Que não há legítima defesa, pois já havia cessado a agressão e após cessar a agressão, o acusado então se dirige armado em direção à vítima e desfere cinco tiros. Durante o interrogatório feito pelo promotor de justiça, Sotero negou ter assediado Fabiola e afirmou que os tiros atingiram outras pessoas porque ele não sabia para onde estava atirando. Mentindo, mentindo sobre isso. Ele falou que eu nem existia lá, que ninguém estava ali. Ele está aqui mentindo. Após os interrogatórios feitos pela acusação e defesa, começaram os debates. Momento em que os sete jurados começam a decidir se Sotero é ou não culpado pela morte do advogado Wilson Justo. Vamos ao vivo agora ao Fórum Enoque Reis para saber mais informações sobre este julgamento que ainda acontece neste momento. Quem acompanha é Valdir Adriano. Muito boa noite, Valdir. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo neste momento. Pois é, estamos falando aqui baixinho e sem aparecer exatamente para que possa acompanhar ao vivo aí a leitura da sentença, já que o júri, os sete júris, cinco homens e duas mulheres, já fizeram a votação, já passaram a decisão para o juiz Celso. E aí daqui a pouco já vai ser lida a sentença do caso envolvendo o delegado de Polícia Civil, Gustavo de Castro Sotero. Está todo mundo na maior expectativa, o clima é muito tenso aqui, tanto pelas pessoas que estão acompanhando o julgamento pela parte do próprio delegado e também por parte do advogado. Nós vamos continuar acompanhando e qualquer informação nova ou adicional a respeito desse julgamento, nós vamos entrar ao vivo ainda na programação da TV em Tempo. Volto com você. Aguardamos aí, né, ansiosamente aí por esse veredito. Obrigada, Valdir. Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus encerra e a SUFRAMA anuncia a segunda edição em São Paulo. Aqui, tecnologia e sustentabilidade caminham juntos. Promovida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Fespinha é uma oportunidade de mostrar a importância do polo industrial não só para a região amazônica, mas para o mundo. E para alcançar uma maior visibilidade, no próximo ano, a segunda edição acontece em São Paulo. Eu diria assim, ele vai ser um pouco maior do que esse daqui. Ele vai ser um pouco maior e com isso nós queremos projetar, né, a importância do nosso modelo e sensibilizar a sociedade brasileira, que o polo industrial de Manaus, ele é o fator primordial para manter a nossa floresta de pé. Esta empresa expôs um aparelho celular revolucionário que projeta a imagem direto do smartphone. A ideia é antiga, mas a dificuldade era deixar o aparelho ligado sem correr o risco de queimar. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos ao longo de 10 anos uma tecnologia baseada na nanotecnologia, que ela consegue fazer o quê? A dissipação do calor. A nanotecnologia também pode ser usada em tablets e chamou a atenção de muitos empresários presentes na capital amazonense. O uso dessa tecnologia já está disponível, mas o aproveitamento dela depende de novos incentivos fiscais. A FESPIM tem exposição de produtos artesanais, veículos de duas rodas, materiais recicláveis e tecnologia de ponta. Hoje é celebrado o Dia Nacional da Onça Pintada, o animal que é símbolo da Amazônia. E lá no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS teve programação especial. Com olhos atentos, o público esperava ansioso a aparição dela. E ela chegou, esbanjando beleza. Onças apresentam dois padrões de pelagem, amarelada e pretas com o ventre esbranquiçado e enegrecida, com rosetas pouco evidentes. Foi inspirado nelas que Michele, de 5 anos, coloriu a onça no papel. O que você acha mais bonito na onça? Ah, a cor. Ela achou tão interessante que ela começou a tirar foto e até pediu um animalzinho pra mim. O Dia Nacional da Onça Pintada foi criado em 2018 e desde então se tornou uma das principais datas do zoológico. Nesse dia, eles oferecem informações por meio de palestras e salas educativas. É uma homenagem a esse animal que é símbolo da Amazônia, símbolo do exército na Amazônia, símbolo do SIGS e do guerreiro de selva. Então, pelas características da onça. Então, por isso nós homenageamos esse animal hoje, nessa data. Com visitação gratuita, adivinha quem o turista veio conhecer? É ver o tamanho do bicho, né? Ver o tamanho da garra dele. Uma onça pintada pode alcançar 2,41 metros de comprimento e pesar mais de 120 quilos. O animal é considerado o terceiro maior felino do mundo e o maior carnívoro da América Latina. Vamos voltar novamente ao Tribunal do Júri, no Fórum Enoque Reis, onde acontece neste momento o julgamento do delegado Gustavo Sotero. Já há um veredito? Valdir Adriano, boa noite novamente. Boa noite, Mariana, mais uma vez. Pois é, já há uma decisão e ela pode ser lida a qualquer momento. Está todo mundo na expectativa aqui, inclusive no tribunal, por conta dessa sentença que ainda não foi lida. Todas as partes, tanto do delegado Gustavo de Castro Sotero, quanto do advogado Wilson Filho, que morreu no final do mês de novembro de 2017, já estão aqui esperando justamente a leitura dessa sentença. Nós vamos continuar acompanhando. Há uma demora aí na leitura desses papéis, o que foi decidido aí pelo júri popular, que ainda não foi repassado a ninguém aqui além do juiz. Inclusive, nós recebemos uma confirmação agora há pouco por parte da assessoria do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que o juiz Celso iria falar com a equipe de reportagem depois da leitura da sentença. Ele já voltou atrás, disse que já não vai mais falar com a imprensa, comentar sobre o caso, sobre essa decisão que foi proferida daqui a pouco, que vai ser lida daqui a pouco essa sentença também aqui no fórum do ministro Enorque Reis. Qualquer informação adicional também a gente vai acompanhar no Jornal em Tempo deste sábado. E qualquer informação completa a respeito desse julgamento também vamos entrar ao vivo na programação da TV em Tempo em primeira mão. Eu volto com você mais uma vez. Obrigada, Valdir. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas eu reitero que a gente volta a qualquer momento na nossa programação ao vivo para mostrar aí o veredito deste caso de grande repercussão aqui na nossa cidade. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí